Alô, Anaripina! Prepare o coração machuado! Eu não posso viver O teu corpo colar de mal ver Quero tocar cedo Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Vai gelar o que bem quer Só não faz mais sofrer E aí, Anaripina! Não importa a boca Se não for pra ficar Pra sentir do meu lado E viver a chamar Não me diz que esse sonho Acabou Não acabou Só me diz que sou do que Que o que, meu bem? Que o dia sonha E aí! Eu quero ser Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar Sem sentir O teu corpo colar de mal ver Que amor de mar Quero tocar seu rosto Quero ser só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Bora! Te dou a minha vida Pra gelar o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver Pra te amar Não me diz que esse sonho Não acabou Só me diz que sou do que E um dia Eu quero ser o amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso Quero ser o amor E esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quem gostou pode jogar a mãozinha e fazer barulho aí